O Campeonato Brasileiro no Maracanã 1x1 E desce o Flamengo com o Pedro de longe Gatito Fernandes no meio do gol pra fazer a defesa Primeira finalização do jogo O domínio do Marlon Freitas ficou difícil, né? O Arrascaeta tirou o espaço, ele deu no Hugo Vem levantamento de três dedos, o toque Rossi, que defesa! Caralho, deu no... Chegou finalizando o Tiquinho Caralho Num levantamento, ó Do Hugo, um três dedos maravilhoso O Rossi chegou finalizando de primeira Cruzado, um Rossi! Da primeira etapa Vem levantamento pra boca no gol Tentava chegar por ali o Júnior Santos tirou o primeiro segundo Mais Tiquinho, mandou cruzar o desvio Fora! Júnior Santos No cruzamento rasteiro No cruzamento rasteiro Já tá no segundo tempo Primeira dele mandou direto pro gol Gatito! Experimentando o goleiro Botafoguense O Luiz Araújo Miau! Acabou de entrar no jogo, né? O Gatito, né? Por que não, ó? Cantei o batido curtinho Arrascaeta pra Ayrton Lucas Levantou na pequena área Tchim! Ovo Barbosa pra tirar Gerson insistiu Colocou lá dentro Vai cobrar Arrascaeta O Arrascaeta enlouqueceu Foi ambicioso, né? Tentou um goleio Que se dá certo É coisa pra Puskas Buscava o Bruno Henrique Conseguiu afastar O Lucas Alter ainda tem rebote Voltou Fala no Gabriel Barbosa Tentou na Arrascaeta E trombou com o Gatito Chega pra tirar o Lucas Alter O Arthur tá entendendo Indicando que foi tudo natural Normal, segue o jogo Foi uma trombada normal Do Arrascaeta com o Gatito E cedendo o escanteio Pra equipe do Flamengo Vamos ver, ó Primeiro tirou o Mateu Ponte, né? Na bola lançada O Uruguai afastou Depois o Arrascaeta Nessa quinta combinação Com o Gabriel Barbosa Encostou o nosso querido Mesmo clássico da rivalidade Esse escanteio batido Pra Ayrton Lucas Tem levantamento Pra boca no gol Toque de cabeça Léo Pereira Gol Miau Moleque, como é que o Gatito Sai desse jeito aqui, mano? Que isso Caralho, mas saiu muito mal Miau 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 Vai tomar no cu, velho Um Faltava um minuto Pra acabar Dois minutos Pra acabar o jogo, né? O malandro me sai assim Caralho E o Léo Pereira Vivendo uma grande fase, né? Caralho, doiteiro Caralho Caralho, Gatito Pelo amor de Deus E autoriza a família